Então, deixa eu dar referência. Então, falaremos sobre o artigo Gravity Waves Gravity Waves Gravity Waves Então, a gente vai falar sobre esse artigo. Foi o primeiro artigo que eu li para a minha tese. A gente tinha ideias para começar a pensar na tese. E que o meu oritador, George Papá-Nicolau, na época no Curran, agora está em Stanford, que fez esse artigo com o Rubem Rosales, um argentino que era pós-doc dele. Hoje em dia é professor no MIT, já esteve no IMPA algumas vezes, teve aqui ano retrasado, no encontro que a gente fez Waves and Flu, já veio aqui mais uma vez. Conheci o Rubem bem depois. Então, eles fizeram trabalhar nesse problema. Essa revista aqui é uma revista bastante boa, Studies in Applied Math, que é a revista de matemática aplicada do MIT. Até curiosamente eles submeteram lá, acho que o Rosales nem era professor lá ainda. E o Papa Nicolau é grande parte da pesquisa dele de ondas, é mais em ondas acústicas. E aí, como eu tinha trabalhado na minha tese de mestrado em engenharia com ondas relacionadas à plataforma de petróleo e tal, ele falou, você, enfim, quer trabalhar nesse assunto? Eu falei, não, não quero, mas se eu gostei, ele falou, é porque eu tenho um problema nesse assunto. Então, ele queria meio que um pouco ver certas coisas da teoria que ele tinha desenvolvido já há vários anos, depois virou um livro, e talvez até um pedacinho desse livro, é um possível, a partir de introdutórias nem mais fácil, possível seminário para um de vocês, estou até pensando talvez no Lucas, vamos ver, depois eu falo. É sobre ondas acústicas em meios variáveis, heterogêneos, que depois você modela como uma coisa aleatória, enfim. E aí tem toda uma teoria que o Papa Nicolau desenvolveu, muito importante, nos últimos 30 anos, depois virou um livro. Mas mesmo a parte periódica é importante, no livro começa com a parte periódica. E aqui eu vou falar da parte periódica, até porque a parte aleatória para ondas aquáticas, nesse paper aqui de 83, é fraca. Você é meio que, eu vou fazer um comentário de porquê que é fraca. Mas tá, tá, começando a entender, né? Mas mesmo na época ele mesmo já sabia, que era meio que muito, muito, ele fala que não seria um caso muito especial, quando chegar a hora, no final de hoje ou amanhã, ou de amanhã, na próxima aula eu explico porquê que esse comentário de que é fraca. Então a gente vai ver a parte periódica. E ele então tem bem menos trabalhos, o Papa Nicolau, talvez até seja o primeiro trabalho do Papa Nicolau em ondas aquáticas em meios variáveis. Então daí o nome do artigo, Gravity Waves, que é ondas de gravidade, que é um dos nomes dados para ondas aquáticas e que hoje em dia se usa muito pouco. Eu acho até, por várias razões, talvez até uma razão mesmo que eu mesmo me deparei aqui no Brasil, quando fui dar um seminário, pouco depois de ter voltado para o Brasil, no CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e algumas pessoas confundiram que eu ia falar sobre ondas gravitacionais, diferentemente de ondas de gravidade. Então o termo meio que leva a pessoa a pensar, e por que o nome é onda de gravidade? Porque a energia restauradora que faz o movimento oscilatório é a teoria do potencial, é a gravidade, é aquele Gzinho que aparece na gravidade, que é quando a onda sobe, tem uma coisa que vai empurrar ela para baixo, que é a gravidade, meio que quando forma a depressão, a pressão, então isso se chama ondas de gravidade, e não confundir com ondas gravitacionais. Então isso aqui é, podia ser chamado Water Waves, se fosse para escrever hoje em dia, eu botaria Water Waves, perdão, Water Waves, mas de qualquer maneira. Então é Gravity Waves, ondas de gravidade, em um canal com um fundo rugoso. então isso não fala nada da estrutura do fundo. E o artigo, por isso meu artigo tem a primeira parte, é periodic, periódico, e a segunda parte aleatória, e que é meio fraca, e um pouco, a partir daí a minha tese, isso aqui é não linear, e aí a minha tese, olhando para isso aqui, acabou que foi essas equações daqui, quer dizer, teoria do potencial, e a gente, no caso, linear, para fundos aleatórios, não estava bem entendido e tal, e daí saiu a tese. Então, o artigo fazia não linear, e o Papai Neuquilal queria que eu fizesse não linear para fundos aleatórios de grande amplitude. Então, na verdade, um pouco porque a teoria é fraca, é porque a amplitude bem pequenininha, a interação da onda com o fundo é bem fraca, então é fraco nesse sentido, não é fraco no sentido de mal feito, é fraco no sentido de fraco mesmo, de pequeno. E aí, em um momento, eu me dei conta, eu falei, olha, eu acho que na teoria linear, não é bem assim, aí mostrei para ele, falei, você tem razão, então vamos fazer isso, e vamos fazer, então, fundo de teoria linear, demos um passo atrás, fizemos teoria linear, mas com fundo aleatório de grande amplitude, porque a gente entendeu, quem sabe, não hoje, não na próxima aula, mas mais adiante, até o final do curso, eu consigo contar para vocês, certamente, o que aconteceu. aconteceu, tá? Então, vamos lá, então, vamos, vamos, vou tentar explicar direitinho, se vocês terem uma ideia disso, é um artigo que é bastante citado, um artigo, principalmente a parte linear, a parte periódica, eu acho bem legalzinha, gostei muito de ter aprendido coisas, e tem coisas das técnicas aqui, que você pescar aqui e ali, até algumas das técnicas de múltiplas escalas, tem alguns livros, mas esse problema assim como está, não sei se tem, talvez em uma edição recente do livro do May, que é um professor de oceânica do MIT, e que é muito matematizado, não tem matemática, ele andou, acho que botando essas coisas no livro dele, que a gente tem aqui na biblioteca, acabou virando dois volumes, era um volume, então, mas enfim, então o problema é o seguinte, eu já fiz esse desenho, vou repetir, vou fazer o caso periódico, vamos fazer, não vou falar sobre o aleatório, vou falar talvez só comentários, mas o caso, periódico, então o caso periódico, eu diria que é um exemplo, em princípio matemático, o que eu quero dizer com isso, no sentido que fisicamente, ele é artificial, mas ele é importantíssimo, porque ele matematicamente, vai mostrar para você, como é que você vai entendendo, as coisas são mais relevantes, é um primeiro passo intelectual, para você entender o problema mais realista, então, a gente tem um fundo, está aqui a teoria do potencial, e a gente tem um fundo, periódico, onde, não necessariamente precisa ser um seno, um cosseno, fazer um fundo periódico, então, y é igual a menos, h de x, deixa eu ver, depois tem que ver a notação, se é x, e já vou colocar em variáveis adimensionais, porque vocês já aprenderam, e alguma das variáveis, a notação eu peguei daqui, que é esse gamazinho daqui, eu peguei desse artigo deles, e para ser usado, já vou explicar o que é isso, então, está aqui o fundo, o problema é fracamente não linear, mas é não linear, então, a superfície livre, é uma superfície livre, então, ela é, z igual a alfa, x, t, tá, então, se eu escrevo assim, eu já sei que, e menos aqui, já sei que a minha, quando eu escrevo isso aqui, eu já sei que a minha origem está aqui, certo, senão seria um mais alfa disso aqui, e aí aqui seria o menos, talvez, né, tá certo, então, dá para entender esse meu desenho daqui, a minha, a topografia, a topografia disso aqui, eu só colori para dizer que isso aqui é meio que a montanha, né, é periódico, né, meu desenho, não está periódico, vai embora, e, a gente aqui dentro, tem o Laplaciano, escalonado, na superfície livre, vou botar aqui, a gente tem, acho que, o que vocês já viram, até aqui, nenhuma novidade, ah tá, ele está chamando isso aqui de z, então não é y, deixa eu botar z, porque depois, ele vai usar outras variáveis, então deixa eu ter certeza, deixa eu ver se eu, lembra, está em z, vou manter em z, manter a notação do peito, tá, então é z, é xz, está aqui, z, tudo bem, aqui é z igual a zero, e a condição cinemática, ou Bernoulli, perdão, mas enfim, estou usando a terminologia, de fluidos, vocês não tem, que saber o nome dessas condições, só sabe isso aqui, né, que eu já dei para vocês, até agora, é a mesma equação, só mudou y para z, e, a condição de Neumann, porque esse fundo agora, esse fundo é variável, dessa forma, assim, derivada normal, se escreve assim, onde, importantíssimo, lembrete, alfa é a, sobre h zero, beta, é h zero, quadrado, deixa eu ver que, de vez em quando a gente muda de artigo para artigo, não, se está beta aqui, é isso mesmo, beta é h zero, sobre lambda 2, que de vez em quando, em artigo para artigo, o beta é h zero, sobre lambda, então aparece o beta ao quadrado ali, entendeu, só isso que eu parei para ver, e eu me enrolo isso, de artigo para artigo, enfim, de texto para texto, e gama, é, Lzinho, sobre lambda, onde está que Lzinho, é, Lzinho, acho que é, é o período, Lzinho, sobre lambda, então, a única novidade para vocês até agora, do que a gente fez antes, é, esse gama, aqui, e esse termo aqui, que antes a gente tinha estudado isso aqui, para Neumann, é, homogêneo, agora a gente tem a condição de Neumann, com coeficiente variável, que tem a ver com o perfil do fundo, tá, em princípio, está pensando em fundo suave, eu até sei como fazer, se fosse poligonal, mas é outra história, aqui vamos pensar que é suave, mas é, então isso aqui é uma função periódica, onde, eu vou agora escrever o seguinte, olha, isso aqui, é ordem Epsilon, isso aqui, é beta zero Epsilon, parece que a gente é a mesma coisa, né, que é uma constante vezes Epsilon, e por questões de ordenamento de Epsilon, tá, eles escolheram, que o gama é, raiz de Epsilon, tá, então um pouco aqui, isso, da maneira que está sendo dado para vocês aqui, agora é um pouco tirado da cartola, esse raiz de Epsilon, mas vocês vão ver, é porque depois vai, é para encaixar os Epsons direitinhos, deixa eu contar primeiro, para quem tem experiência, ninguém se incomoda com isso, vocês, um pouco marinheiro de primeira viagem, então tem que contar um pouquinho, o que que está, o que que está sendo escrito aqui, professor japonês, o que está sendo escrito aqui, ele, ele quer, né, o Papa Nicolau, e o Rosales, eles querem, o seguinte, eles querem estudar uma onda, na forma de um pulso, Papa Nicolau, em Acústica, enfim, mas é interessante, e do ponto de vista de ondas aquáticas, é um tsunami, é uma onda solitária, e por aí vai, eles querem estudar um pulso, na presença de um meio periódico, ou seja, no caso aqui, da fronteira periódica, onde o pulso, lambda, é longo, com respeito, às variações, do fundo, de tal maneira, que ele vai dar uma homogeneizada, então homogeneizada é o que, ele quer fazer médias, ele, porque ele sabe que a solução, né, isso depois eu vou mostrar para vocês, coisas no computador, que eu fiz depois, não sei se hoje ou na próxima aula, que quando a onda, ela é gordinha, com respeito às variações do meio, e isso em outras situações, em matérias compostas, coisas, né, de condutividade, tal, o sinal que ali viaja, se as flutuações, se as variações, são em uma escala muito rápida, ele acha basicamente que está no meio homogêneo, efetivamente falando, e a analogia que eu me lembro conversando com o Papa Nicolau, quando eu comecei a ganhar intuição para esse problema, e ele concordou, é que funciona exatamente assim, então principalmente vocês podem pensar o seguinte, que funciona assim, como se a onda, a escala da onda, fosse a escala do pneu de um carro, tá, e isso aqui fosse em costelas na estrada, tá, então pensa, o asfalto, com uma lupa, é um meio altamente regular e desordenado, até aleatório, não tem estrutura, mas ele está em uma escala tão pequena, que o pneu, é liso, vai, viaja como se fosse um meio homogêneo, lisinho, suave, certo, depois, se você aumenta um pouquinho a escala das variações, isso aqui lembra um pouco um sonorizador, aquilo que a gente vê na estrada, que você passa, quando querem que você diminua a velocidade, você faz aquele, né, ninguém sacode no carro, mas dá uma vibração, e você escuta a vibração, certo, e numa outra escala, maior, que está um pouco mais, escala mais, que isso aqui é, é comparável ou maior que a onda, quer dizer, se for comparável a onda, a gente está na escala, que é, uma estrada de terra extremamente emburacada, o carro sobe, desce, sobe, desce, porque a roda consegue penetrar no buraco, e gera oscilações, certo, e tem a outra escala, um pouco ainda maior, tudo isso é análise assintótica, só como ordena esses épsons, que é, se isso aqui for uma escala muito grande, é, você vai para a escala de morro, o carro não trepida, ele sobe o morro, desce o morro, sobe o morro, desce o morro, porque a roda é pequena, com respeito às variações da estrada, certo, então é suave de novo, e pode aumentar e diminuir a velocidade, e muitas vezes para a onda, a gente é naquele regime que a gente já viu antes, que era de ótica geométrica e tal, né, era esse regime, de ondas curtas, tá, então a gente está no outro extremo agora, daquele regime que a gente fez, quando a gente viu a Econal, agora a gente está no regime em que variações são rápidas, e por isso vai ter média, então é mais ou menos, se for também muito rápido demais, se não der nada, é suave, que é o asfalto, digamos assim, é uma situação meio que quase que como no sonorizador, vibra, faz uma coisa diferente, o carro anda um pouco mais devagar, mas ninguém fica pulando no banco, no banco trazendo, não tem muita oscilação, e qual é o comportamento efetivo, dessa onda aqui, e aí pergunta que eles fizeram, e aí precisa esse escalonamento, é, será que tem uma KDV efetiva aqui? certo? Por quê? Está aqui, aqui para o professor japonês que entrou na sala, ele bate o olho, eu com a minha experiência, talvez não na época, mas agora bato o olho, quando eu vejo isso aqui, eu falo, ah, tem gente aqui correndo atrás de uma KDV, fracamente não linear, fracamente dispersivo, da mesma ordem, balanço, aquela quebra de braço que eu falei, entre dispersão e não linearidade, tem uma onda viajante, certo? Então isso aqui é a pista, para o professor japonês, fazendo a leitura matemática, sem entender a língua, de que esse pessoal está na caça, de uma onda viajante, de uma onda solitária, como chegar nessa onda solitária, e vai ser através de uma equação para ela, você vai chegar nela, vai chegar para uma equação para ela, então é análise assintótica de solução, mas que vai sair um pouco, via análise assintótica das ADPs, então é uma mistura de duas coisas, que a gente já falou aqui no curso, tá? Vamos já já começar a história, mas eu estou preparando o terreno, e aqui, eu se fosse, eu se fosse estudar esse problema de marinheiro, de primeira viagem, mas com a experiência que eu já tenho, eu botaria talvez aqui, um Epsilon elevado a P, que aí, se eu coloco aqui um Epsilon elevado a P, onde P aqui, por acaso, é, é, é um meio, eu estou dizendo o seguinte, eu quero estudar um caso, em que a topografia, o meio variável, que na verdade a topografia, a outra fronteira, varia, rapidamente, uma ordem Epsilon, mas eu ainda não sei bem nessa minha, nessa minha, nessa minha análise, aqui, de escalas, qual é a interessante, porque de novo, se for o P, for muito alto, eu estou no que eu estou brincando aqui, chamando o regime asfalto, é liso, e aí se o P é um meio, é um terço, aí é um pouco questão, um pouco preciosismo matemático, mas é para as coisas se encaixarem, e como a gente vai fazer uma análise múltiplas escalas, vocês vão ver agora, vou começar já, isso aqui já estão dando direto, já estão dando direto uma receita, para a maneira que as coisas se encaixam, de uma forma não trivial e interessante, porque o trivial é quando uma escala, está tão separada da outra, que é por exemplo o asfalto, que elas não interagem, a escala da heterogeneidade do asfalto, não interage com o meu carro, que é liso, é como se fosse fundo plano, então, fundo plano, ou estrada 100% plana, ou asfalto, é a mesma coisa, então não tem nada de interessante, concordam? Mas aqui já botaram um meio, dizendo, essa é a escala que vai ter coisa interessante aí, talvez não seja a única, mas vai ter coisa interessante, se eu não soubesse, eu deixaria um P aqui, e ia levando ele comigo, e quando começasse a fazer análise assintótica, vocês vão ver que a gente vai fazer, série de potências, vai ficar balanceando termos de épsilon, aí eu falei, ah, o P se for um meio é legal, de repente se for até um terço também funciona, mas aí começa a ser, entre um meio e um terço, começa a ser um pouco uma coisa mais matemática, e aí eles falam, não importa tanto, bota um meio aqui que vai rolar, tá? Então esse meio vem daí, que é uma escala que vai dar coisa não trivial, tá? O que mais que eu posso dizer aqui? Acho que é isso, tá? Opa, e aqui só para chamar a atenção de quem entrar, ou para ficar no vídeo, vocês já sabiam disso, porque eu falei fracamente isso, fracamente aquilo, rápido, épsilon é pequeno, e a gente já viu, a gente já viu isso, já sabe que x sobre épsilon, ou x sobre raiz de épsilon, ou x sobre raiz cúbica de épsilon, tudo isso é uma variável rápida, cada uma com uma velocidadezinha, abre aspas, velocidade de rapidez, um pouquinho distinta, mas são todas variáveis rápidas, certo? E x varia de 0 a 1, se o y for pequeno, o argumento varia rapidamente, tá? Então vamos lá, então como é que, como analisamos o problema? Então, sim? Não, é só botar, pensa no gradiente, no gradiente, no gradiente dessa curva, vai aparecer h de x, certo? Porque é z, então passa isso para cá, fica z mais isso, o gradiente dessa curva, e aí, a normal do gradiente, o gradiente na direção normal, para o escalar, aí sai nisso, tá? E aqui, já começa a dar uma deixa para a gente, entre uma briga, entre duas escalas, por que briga? Isso aqui é pequeno, é grande, ou é ordem 1? nesse caso, é ordem raiz de epsilon, porque raiz de epsilon, epsilon, dá ordem raiz de epsilon, então, aqui não deixa de ser talvez uma primeira, tá aí, já quase, graças a pergunta do Lucas, eu voltei para cá, já quase deixando passar, nem é que eu esqueci não, nem ia pensar aqui já um pouco, esse problema já está na minha cabeça, deixando passar, talvez uma razão, porque eles escolheram raiz de epsilon, porque, isso aqui sendo epsilon, isso aqui sendo raiz de epsilon, sendo um pouquinho mais lento, né, a raiz de epsilon é mais devagada do que epsilon, sendo um pouquinho mais lento, eles fazem com que, estou já meio que cantando o filme para vocês um pouquinho antes, que essa, que essa, essa condição de Neumann, ainda é uma perturbação, raiz de epsilon, um pouquinho mais fraca do que é, mas, da Neumann homogênea, se isso aqui ficasse em ordem 1, significaria que esse termo aqui está, está no mesmo, está com a mesma força, em termos de escalas de epsilon, que esse termo daqui, enquanto que, como sobrou um raiz de epsilon, está dizendo, esse cara daqui é um pouquinho mais fraco que esse daqui, já não me lembro agora, teria que ver e revisitar, para ver se isso é essencial, não é essencial, mas enfim, mas é uma interpretação, desse ordenamento, em epsilon, que é arbitrário, sim, fisicamente é arbitrário, mas é, mas claro, tem que ser interessante matematicamente, e melhor ainda, que seja interessante matematicamente, e relevante fisicamente, e é, tá, então vamos lá, o que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer uma coisa que eu acho que vocês nunca viram, que se chama, análise, assintótica, em múltiplas, escalas, isso aqui, eu estou para buscar, não está pronto, meu primeiro óculos multifocal, tem isso aqui para ler, está quase quebrando, tem outro para ver filme, que é para longe, minha bicha vive cansada agora, enfim, e o meu óculos multifocal, fizeram errado, ainda não está pronto, o que a gente vai fazer agora, é, é, construir matematicamente, um óculos multifocal, não é brincadeirinha, vocês vão ver, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, parece um óculos multifocal, então vamos lá, como é que vai ser o óculos multifocal, é por isso o nome, múltiplas escalas, Ansatz, o nome alemão, que revela muita coisa, no estilo professor japonês, alguém entrar aqui na sala, com experiência, vai saber, que o André está fazendo um óculos multifocal, o que ele está pensando, em termos de como vai olhar para a solução, e que já tem experiência, já trabalhou em problemas, com sabor parecido, então olha só, deixa eu escrever, e depois a gente discute, parece assim, a princípio, uma coisa tirada do chapéu, assim, da cartola, e um pouco, vamos ver, e um pouco, e um pouco, vamos ver, e um pouco, vamos ver, vamos ver, Vamos lá. Então, escrevi um Ansatz, simplesmente estou dizendo que sei muito pouco da minha solução, mas vou buscá-la na seguinte forma, em potências de raiz de Epsilon, talvez porque a gente vê aqui, pensa agora o seguinte, outra coisa interessante, voltando, conforme eu vou escrevendo, vai vindo coisas da minha memória de como eu li isso, talvez na primeira vez, e se eu conseguisse lembrar exatamente das minhas dificuldades na primeira vez, a aula seria melhor ainda, para mostrar para vocês. Mas algumas coisinhas, vou voltando e é o seguinte, a gente quando fala em uma EDP, e fala no forçante, e no dado, geralmente quando a gente fala em dado de uma EDP, a gente pensa muito em dado inicial, dado de fronteira, e coeficiente variável também é um dado, velocidade da onda é um dado. Aqui, eu tenho onde está o meu forçante do problema na verdade, está aqui. Quem vai fazer esse problema ser diferente, são as rugosidades da fronteira de baixo. Então, a gente está ainda resolvendo Laplace, numa faixa, que agora tem fronteira, olha a complicação agora, tem fronteira livre de um lado, e fronteira altamente rugosa, mas periódica, pelo menos por enquanto, por isso que é o exercício intelectual. Vamos começar com coisas complicando, para passar depois para a coisa aleatória, que é basicamente uma maneira de pensar sobre coisas sem estrutura, desordenada, sem ordem. E algumas probabilidades também, eu tive alguns probabilistas mais puros, pulando no meu pescoço, quando eu falava que aqui eu tinha a fronteira aleatória, e tal, eu falava, mas aleatória, como é que você tira a derivada? Então, está desordenada. E quando o Y vai para zero, isso pode virar uma coisa que parece, enfim, um processo estocástico, é uma coisa, né? Então, desordenado talvez seja a melhor palavra, não tem ordem, não tem estrutura. Isso aqui tem estrutura. E o forçante, então eu tenho um forçante periódico, que entra geometricamente, dessa maneira, e na álgebra do problema, esse mesmo forçante que entrou geometricamente aqui, entra por esse coeficiente daqui. Certo? E que tem período raiz de Epsilon, aqui também a amplitude dele é raiz de Epsilon, certo? E daí então, talvez por isso, fazer essa expansão em série de potências de raiz de Epsilon. Então, isso aqui é raiz de Epsilon elevado a zero, raiz de Epsilon elevado a um, raiz de Epsilon elevado a dois, cria raiz de Epsilon elevado a três, por aí vai. Série de potências. Certo? Se não gostar, raiz de Epsilon elevado a um potência, chama raiz de Epsilon de sigma. Certo? Problema nenhum. Série de potências em sigma. Então, a gente aqui, esse nosso ansatz, nesse instante, depois vai aparecer separação de variáveis. Mas veja que aqui eu estou tão cru intelectualmente que o máximo que a gente conseguiu escrever é simplesmente ser as potências. Mais uma coisinha, mas não tem separação de variáveis. Ao contrário, em vez de não ter separação de variáveis, eu estou inventando variáveis. Na verdade, agora eu estou com duas variáveis, aí isso quer dizer múltiplas escalas, e em geral você pode botar, inclusive, infinitas variáveis, dependendo do problema, enfim. ou para início de conversa, porque você não sabe aonde truncar. Aqui eu botei duas variáveis espaciais. Então, olha só, a gente está em múltiplas escalas. E olha só o que eu fiz. Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho duas... variáveis... espaciais. De certa maneira, xi... É... É... Ki e xi. Aí já estou dizendo uma coisa para o leitor. Xi... Não, ki. Isso aqui é ki e isso aqui é xi. Ki é uma variável... Viajante. Então, acaba de confirmar, o André deve estar com uma onda solitária na cabeça, tentando ver se sai, se é possível ter uma onda solitária num cenário desse. Fracamente não linear, fracamente expressiva e variável viajante. E como eu botei na lista para vocês, uma maneira de pedir, para ver se você consegue achar, você vai impor isso, e enfia lá e vê o que é que sai. Para vocês, vai sair uma Edeó, que vocês vão tentar tirar a secante hiperbólica. E aqui, vamos ver o que vai sair. Então, o André... é um chute educado. Outra maneira de dizer, em vez de chute, parece que você está... adivinhar e tal, então, é um pedido educado. Eu quero ver se eu consigo... Se o problema matemático for andando, não me der nenhuma inconsistência, é porque tem jogo, certo? Enquanto ele não me der um paredão, uma inconsistência, tem jogo. Certo? Então, como está o jogo, está começando, estou pedindo se eu tenho uma onda viajante. essa onda viajante, eu estou permitindo que tenha... componente rápida. Daí, múltiplas escalas. Então, um oscilador nesse estilo é um desenho que eu já fiz para vocês, lembra? Se eu tiver um oscilador assim, e a amplitude dele, na verdade, a solução mesmo é isso que está aqui com esses trimeliques, com essa oscilação, isso significa um oscilador que tem uma estrutura periódica por cima. Então, uma coisa que sobe e desce, mas enquanto ela sobe e desce, não vou conseguir fazer com a mão isso, mas tem essa tremedeira. Certo? Então, a escala lenta e a escala rápida. Então, quando eu escrevo isso e isso, eu estou pedindo isso, porque eu quero que esse cara que seja viajante, mas possa ter uma componente rápida, para quem ainda não sei como é que é, isso aqui é só um exemplozinho, e que a princípio é isso que eu falei, eu estou inventando variáveis, e em princípio elas aparecem como duas variáveis independentes, só que em escalas distintas. Essa aqui na escala da onda, viajando, e essa aqui na escala da microescala, que é a que é rápida, que é o forçante, que é o fundo. Beleza? E tem também duas variáveis temporais, que eu posso dizer a mesma coisa, tem duas escalas de tempo, se quiser pensar, tá? Uma, que é a escala associada a onda viajando, que é basicamente o T, então quando é T, eu chamo de escala, é o meu tempo de relógio, que é o tempo normal de referência. Então, duas escalas de tempo, que é T e Tau, então isso aqui eu vou chamar de tempo de relógio, o meu tempo de referência, e o T é um tempo lento. E quem coloca esse tempo lento aí é para ver se assintoticamente permitir que nesse tempo haja um acúmulo de um efeito que é pequenininho. Então, tem uma trepidação aqui, um trimelique, localmente ele é nada, é uma pequena variaçãozinha. E tem situações que não é aqui, bem que você pode inclusive tentar relatar as coisas, pode até perder um pouquinho de energia. Por exemplo, imagina só, acho que vocês vão conseguir visualizar, imagina só que tem um canal e tem um pequenininho degrau aqui e é raso. Então a onda passa nesse degrau e vai ter uma marolinha, uma ondinha que volta que é pequenininha. tá? Então se for uma onda solitária e ela passa aqui, tum, sai uma marolinha para cá e aproximadamente, é claro que matematicamente essa onda solitária não é mais uma onda solitária, porque para ser uma onda solitária tem que estar tudo calibradinho, altura, velocidade e tal, mas aproximadamente a gente vai ver essa onda viajando por um bom tempo com a cara de onda solitária. Mas se começa a aparecer um degrauzinho atrás do outro, um degrauzinho atrás do outro, um degrauzinho atrás do outro, depois de um certo tempo não trivial, pode estar acontecendo alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Não sei, mas eu vou colocar essa variável de tempo tal lenta para ver se matematicamente essa minha lente multifocal no espaço, multifocal no tempo, eu pesco alguma coisa. Pode acontecer de vez em quando que a gente bota variáveis e elas vão sumindo porque elas não acoplam com nada. Aí você fala, botei por segurança e ela não está jogando na dinâmica. Tá? Esse é o espírito. Então agora, ah sim, mais um comentário. Como eu estou num problema não linear, essa velocidade C, eu não sei. Tá certo? Da mesma maneira que vocês também descobrem que a velocidade correta do mundo solitário tem a ver com a amplitude dela quando você vai para a KDV. Então, baseado nessa experiência, que a KDV já é coisa, você fala assim, estou pedindo uma onda viajante que eu não sei qual é a velocidade e espero que a análise assintótica me conte qual é essa velocidade. E vai contar. Vai dizer qual é essa velocidade para a gente. Então, até agora a gente não sabe. Ela é constante. Exatamente. Você pede, tudo isso. O ansatz pode ser pensado como um chute ou como uma lista de pedidos. Nessa lista de pedidos, eu estou supondo que ela é constante e esperando que a análise assintótica me diga, me dê uma equação, me dê uma expressão, me dê alguma condição que me diga mais ou menos qual ela é. Mas estou, nesse momento, supondo que ela é constante. Até porque já vem um pouco, Papai Nicolau também tem livros com leões e tal, já tem muita experiência em homogeneização. Então, quando a velocidade efetiva, a velocidade efetiva, eles já sabem que no meio periódico rápido tem um parâmetro efetivo constante. Então, vamos pedir e ver se aqui segue. E não tem razão nenhuma, isso aqui não é nenhuma surpresa, não tem razão nenhuma para não ter uma velocidade constante. Para mim tem uma outra surpresa com essa velocidade, vou contar depois, porque hoje não tem tempo hoje, mas tem uma surpresa. Não sei se foi surpresa para eles ou não, para mim foi, quando eu li. Mas que ela é constante não, mas tem que fazer esse pedido, tem que deixar claro aí. Tem a ver com a homogeneização, mas ela é constante, tem a ver com a homogeneização. Então vamos lá. Então o que mais? Deixa eu ver, dependência periódica em... Sim. Mais um comentário, porque depois eu esqueço e não falo, e eu não quero correr, principalmente hoje eu não quero correr, e depois tem alguns momentos que é trabalho braçal, é rodar a manivela, porque fica expansões sujeiradas, e nesses momentos eu pulo um pouquinho, mas a essência da metodologia, da maneira de pensar, eu não quero correr nem um pouco, porque eu acho interessante, eu acho isso não estándar, não se vê nos cursos, nos livros, com tanta facilidade, mas em onda. Oi? Oi? Diga de novo, eu não ouviu... Ah, é que quando o fundo é variável e não é variável não periódico, primeiro, e sem estrutura, sem estrutura definida, uma montanha é gordinha, outra é fininha, uma é alta, é mais realista, é o fundo do mar. Porque ele queria botar aqui agora um fundo sem estrutura, desordenado, que é mais realista, e fazer um estudo via uma tecnologia que ele domina muito bem, está cheio de teoremas saindo um pouco antes disso, um pouco antes dessa época, que é modelagem via probabilística. Porque qual é o interesse? Primeiro ele tinha já toda uma tecnologia sendo desenvolvida, isso virava, virava, vira, de alguma maneira, uma EDP com coeficientes, ou, nesse caso é fronteira, mas dá para reescrever, isso foi uma coisa que eu fiz, até porque aqui não era, no caso acústico, já é aquela equação hiperbólica que eu escrevi para vocês várias vezes, da crosta terrestre, tá? Então é hiperbólico, então isso aqui não é hiperbólico, então ele queria ver como é que a tecnologia dele se aplicaria aqui, eu achei muito interessante, em ondas é muito também mais natural você falar em dispersão, razões óbvias, não linearidade, por isso que ele quis ver ondas solitárias, e a gente viu, opa, demos um passo maior que a perna, voltamos e linearizamos o problema, porque, né, vimos que não tinha coisa, e aí ver qual era o efeito, e como é que a matemática se daria, de botar um fundo aleatório aqui, e o fundo aleatório é interessante do ponto de vista de aplicação também, por quê? Porque é um fundo sem estrutura e que te permite lidar com incerteza, probabilidade é isso, e incerteza vem em dois sabores nesse problema, primeiro, um que na crosta terrestre a incerteza é muito maior porque está debaixo da terra, você não vê, no mar hoje em dia, com tecnologia você sabe, uma resolução muito boa, o fundo do mar, mas vai que o fundo do mar mudou um pouquinho e tal, então a incerteza pode vir daí, e a outra coisa mais bonita ainda eu diria, é quando você coloca incerteza, você lida com uma certa classe de problemas, ou seja, todas as topografias que são distribuídas probabilisticamente falando dessa maneira, assim assado, com média assim assada, e aí você obtém um resultado que é universal, porque ele te dá uma esperança matemática para isso ou aquilo e tal, então ele é universal, qualquer cenário, com aquelas propriedades estatísticas, que desvio para... o resultado segue, então, essa era o que estava na cabeça do Papa Nicolau na época, estender para uma EDP mais complicada, e ver, enfim, tá? Ficou clara a resposta? Por quê? Por que tornar esse problema probabilístico? No certo momento, pelo interesse, pela beleza, novidade matemática, mas sem perder, o Papa Nicolau tem uma visão, tem uma intuição física também muito, muito, muito impressionante, porque ele junta muito bem com a sofisticação matemática dele, é um cara muito enciclopédico, então consegue fazer conexões impressionantes nesse sentido, daí a proposta, acho que dele desse problema. Então, tá, então, eu ia falar mais uma coisinha assim, e nada nos impede? sem perda de generalidade, até mesmo que o problema tá, dei uma carimbada aqui no óculos com giz, que o problema tá adimensional e tal, tudo escravo, sem perda de generalidade, o que que eu tô dizendo aqui? Que a topografia é 1 periódica, período 1, tá, sem nenhum problema. Não, não, também tá bom, tá bom, boa pergunta, boa pergunta, é porque, é, também, hoje em dia, talvez eu mudaria esse channel, até mesmo pelo problema que eu tô estudando agora com a aluna, com a Vanessa, essa que deve terminar agora em junho, julho, channel, em geral, é porque se fala canais, porque pode ser, né, um corte no mar, um corte num rio, um corte que você não tá vendo a fronteira, é um canal, é um pouco, terminologia usada, mas eu acho que, até, talvez hoje em dia, não sei, eu pelo menos não usaria, não sei se tá se usando menos, eu uso mais channel por causa da, da tese da Vanessa, que se chama também open channels, que é um canal, que a vista superior é isso aqui, você tem parede, é um canal, aqui você não tem, mas é um pouco, terminologia usada, não tá incorreta, e por aí vai, tá? Então, ok, então um periódico, então vamos fazer conta, vamos ver como é que, o que que vai acontecer, ver se não tô escrevendo, esquecendo de falar nada, não, acho que não, se eu esquecer, depois eu volto e falo, então agora vai vir um momento de, primeiro, primeiro momento de vários, né, que vão aparecer, ainda, de trabalho braçal, e eu vou pular um pouquinho, o trabalho braçal, mas, sem perder, a essência, né, a filosofia da estratégia de solução, então, vamos pegar o seguinte, deixa eu ver aqui, ao substituirmos, o ANTAS, no sistema, de EDPs, o que, teoria do potencial, né, que é, com fronteira livre, e, então, ao substituirmos o ANTAS, no sistema, então, ao substituirmos o segundo quadro, no primeiro, e, ao coletarmos, coletarmos, termos, da mesma, ordem, em EPSILON, obtemos, o seguinte, em português a melhor tradução que eu encontro é o problema celular não tem nada a ver com o seu celular tem a ver com em inglês cell problem e tem a ver com a célula periódica já vou fazer um desenho disso então o seguinte problema celular então obtemos o seguinte problema celular o domínio então é xi entre 0 e 1 zeta z entre menos h e e e 0 então eu vou te fazer aqui um desenho com o que seria uma topografia periódica um pouco mais geral fosse um morrote assim digamos assim é um pouco uma caricatura mas só para indicar esse aqui é meu problema celular dá para entender né isso aqui é a minha minha topografia que eu só fiz assim para ficar um pouquinho mais não embolar tanto naquele caso enfim seria um período de um seno se fosse um seno e isso é uma célula e aí quando você bota aquilo surge o seguinte problema então vamos lá deixa eu escrever aqui que aí também isso fica claro então Amém. 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 Então, qual é a leitura disso aqui? Vou falar um pouco de novo o que aconteceu. Você pega. Essa expansão substitui ali e coleta termos da mesma ordem em Epsilon. Por que você coleta termos da mesma ordem em Epsilon? Porque pressupondo que, como Epsilon é arbitrário, uma série de potências vai ser igual a zero se todos os termos são zero. Então, daí que sai uma hierarquia de problemas. Então, esse aqui é o problema de ordem. Vamos ver aqui, quando é ordem J. Ou seja, melhor dito é ordem raiz de Epsilon elevada a J. Certo? Quando J é zero, é o Φ zero. Quando J é dois, é o problema por Φ dois. Então, a gente juntou isso e aí é uma série de potências. Se ela for igual a zero para qualquer valor de Epsilon, né? Então, é porque o que está multiplicando essa é zero. E daí sai, então, a gente transforma um problema numa família, numa hierarquia de problemas infinita que a gente trunca onde a gente quiser. Que é basicamente aqui, ó. Se eu resolver até Φ dois, significa que eu consegui o problema com aproximação, pelo menos formalmente falando, de ordem três meios em Epsilon. Certo? E o ganho disso é que você basicamente é uma espécie de uma hierarquização de problemas lineares. Bate o olho aqui. Todos os problemas agora são lineares. Na superfície em repouso, que é o topo. Tá? Aqui a condição de Neumann. Tudo bem. Ainda com a derivada de H em respeito a C. Não sei por que que... Não botei linha aqui, mas dá no mesmo. Não tem sentido derivada parcial, mas só para chamar a atenção que é nisso, com respeito ao argumento. E aqui o Laplaciano continua meio que Laplaciano com o β₀. Então daí por isso que ele se preocupou aqui em botar a ordem mais explícita do β₀ lá no começo, porque esse cara vai pipocar aqui, o do α não pipocou. Do α provavelmente não pipocou é porque deve ter botado a α igual a Epsilon. Senão tinha que ter pipocado. Porque na superfície... Enfim. E aí, aqui eu tenho três forçantes. que eu sei quem são. É que eu sei quem são porque eu já fiz esse problema algumas vezes, esse tipo de problema. O que acontece aqui é o seguinte. Então aqui eu estou contando para quem... como quem já viu. O que vai acontecer agora é o seguinte. Vou trazer um pouco com a mão. Que é assim. Eu tenho um problema não linear com múltiplas escalas. Faço o meu ansatz. que já diz o que eu estou querendo, tentando, pedindo para ver. Viajante, tepapá. Coloco. Tá? E o que vai acontecer é que vai acontecer uma hierarquia de problemas ordenados por Epsilon, dessa maneira. Cada um é de certa ordem de Epsilon. Em que... Isso é típico desses problemas. Em que o forçante... Então isso aqui na verdade é uma equação não é mais Laplace. Se eu chamar isso aqui de Laplace, isso aqui não é mais Laplace. É Poisson. É Laplaceano de F igual a F. E o F em princípio é conhecido. E aqui, a gente vai ver isso depois. O que vai aparecer, ou se a gente fizer as contas, é que no lado direito dessa família de problemas, vai sempre aparecer do lado direito a solução do problema ou dos problemas que eu acabei de resolver. Estão lá pra cima na hierarquia. Então de fato é conhecido. Certo? Primeiro eu vou resolver o problema zero. Depois o problema um. Depois o problema dois. Quando eu chegar no problema dois, o A do problema dois vai depender de FI zero e de FI um. É nesse sentido que eu acabei de resolver. Então, nessa estrutura, eu troco um problema não linear complicadíssimo, que eu não sei resolver, múltiplas escadas e tal, pra uma família de problemas lineares ainda complicados, uma família infinita, eu tenho que escolher onde eu passo a faca e trunco e outras coisas mais. E vocês vão ver, hoje talvez no DT, vão ver. O que vai dar tempo antes de eu fazer mais um pouquinho é que eu ainda preciso trabalhar nesse problema que eu ainda não sei resolvê-lo e vai aparecer agora sim. Eu tô problema linear? Agora sim. Hum, vamos tentar separação de variáveis e depois não sei o que lá e tal. E depois vai aparecer uma condição, na verdade a KDV vai aparecer mais adiante e uma expressão por C também, meio que confirmando que a velocidade é constante e tem uma expressão e tem uma surpresa, surpresa, pra não estragar a surpresa eu falo na hora, pra mim foi surpresa, vão aparecer o que a gente chama de condições de compatibilidade. Ou em inglês, também compatibility ou então solvability conditions. Condições de resolubilidade, não sei como a gente fala muito em português, de poder de ter solução. Agora, isso aqui é um problema em princípio estruturalmente fácil. Extrair um número não, mas estruturalmente é fácil. Porque que problema é esse? Tô resolvendo Poisson. Isso aqui, nesse momento, faz o papel de um parâmetro. Essas variáveis não estão jogando aqui. Certo? É como se fosse o parâmetro. Então, está aqui Poisson. Certo? Com uma condição de Neumann, no fundo, não homogênea. Certo? Além de ser não homogênea, está sendo forçada pelas soluções anteriores. E uma condição trivial de... Não. também do tipo Neumann. Neumann, não aparece... A condição de superfície livre linear ficou mais simples ainda. Ficou na condição de Neumann. Lembra que a condição de superfície livre do problema linear era FTT menos 1 sobre beta FI de Z igual a zero. Certo? Então, aqui ficou mais simples ainda, mas aqui o parâmetro depende do tempo, aqui também depende do tempo, então as coisas estão meio escondidas lá. Beleza. Então, é um probleminha congelado no tempo ou se quiser pensar com o tempo aparecendo como parâmetro, né? Que é tudo que é parâmetro que a gente precisa resolver. Faço? Faço estruturalmente, não faço distrair um número. Então, a próxima macaquice aqui, digamos assim, mas como é um problema fácil é fazer separação de variáveis. Tá? Então vamos lá. Eu já esqueci de falar, então vamos lá agora para essa família barra hierarquia é a mesma coisa? Hierarquia. Família e hierarquia é a mesma coisa, mas enfim, nesse caso, a gente tem uma família porque tem a hierarquia de soluções para essa família hierarquia de problemas ordenados em raiz de epsilon. Então, vamos usar agora para essa família hierarquia de problemas ordenados em raiz de epsilon. Separação de variáveis. Então, a separação de variáveis vai ser que eu vou ter uma função zona F de xizeta e outra psi de que tal. Então, não vai mudar muito, mas vai só ajudar a organizar um pouquinho, não vai mudar muito, que vai organizar o que eu acabei de falar, tem esses parâmetros, então, deixa eu jogar uma função, então, os nossos problemas celulares, cell problems em inglês, vou botar até aqui como se escreve, ficam na forma beta zero FXXC FZZ AXZ Na verdade, a gente não fez muita coisa aqui. Isso. Depende. Depende. Depende, mas aqui, deixa eu ver como é que é, vou voltar isso. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Depende, depende, mas é que, por enquanto, para não ficar a anotação carregada, não sei se fui eu ou é no artigo, que, deixa eu, omite o J momentaneamente, aí quando precisar, eu vou botar o J de volta, porque já vi mais adiante, a PSI 1, PSI 2, tá? Então, depende sim. E na verdade, não está sendo muito feito daqui para lá, né? Aí os caras da direita mudam de cara, simplesmente que, enfim. Isso aqui, na verdade, já podia ter sido feito, nada demais, tá? Nada demais. Então, lembrando o seguinte, parênteses aqui, os forçantes A, B e C são xi periódicos, tá? Na verdade, essa passagem daqui, é meio que quase que, eu podia ter feito quase que direto, um pouco, talvez até, um pouquinho de frescura, mas aquela frescura saudável, limpa um pouquinho o problema, bota os parâmetros um pouquinho, embute eles numa outra função, né? E aí, aqui a gente tem um problema elíptico, bem familiar, e a gente tem o seguinte, então, a gente tem agora aqui uma condição, vamos ver quem, quem me, me, me lê essa condição aqui, condição de compatibilidade deste problema célula é a seguinte, deixa eu beber uma água, dá um minutinho para vocês pensarem assim, isso é uma coisa que vocês devem talvez ter visto antes, não com essa roupa, não com essa cara, porque está num contexto de, mas, o que é isso aqui, o que está sendo dito aqui? Isso vai ser importante, então, deixa eu dar um, vou botar um vermelho aqui, porque é importante, tá? Então, temos esse problema daqui, elíptico, tá? Então, de novo, olha que legal, um problema de onda, ajudando a gente a refrescar, problema elíptico, depois em algum momento, acho que vai dar tempo, falar alguma coisa parabólica, coisas clássicas, aqui tem uma coisa clássica, mas escrita, vindo de uma maneira meio que, diferente, eu acho que vocês já viram, mas enfim, uma coisa clássica, então olha só, para ajudar vocês, eu tenho um problema elíptico aqui, clássico, e tem essa condição, que se chama condição de compatibilidade, nas minhas notas, eu meio que talvez, tendo um pouco, dando para a minha vez, voltando dos Estados Unidos, escrevi condição de solubilidade, que é um pouco de misturar água, com alguma coisa, de ser solúvel, resolubilidade, então por isso, conta para a gente, solvability condition, de que o problema tem a solução, né? Então, o problema de resolubilidade, para que o problema tenha a solução, essa condição se escreve assim, tá? A primeira parte dela, que está aqui com três barrinhas, ou igual a três barrinhas, eu uso isso para definição, tá? Então, isso aqui é definição, dessa integral, que nada mais é, que eu vou chamar de uma, da média, de A na célula, tá? Apesar, apesar de que, que eu acho que é o que, como ele chama no paper também, apesar de que se fosse a média mesmo, corretamente falando, teria que dividir pela área da célula, tá? Mas então, né? Chama isso aí de média, tudo bem, vamos abusar da anotação, que é só, você ia só dividir pela área da célula, que nesse problema, vai ser sempre uma constante, porque a topografia, né? Não muda de célula, enfim. É, o que que essa condição daqui, está dizendo? Ou, quem já viu essa condição antes? Imagina que, se for ver a toa de vocês, já viram essa condição antes. Conservação, de certa maneira, pode ser chamado de conservação. E, basicamente, o que que está sendo dito, é o seguinte, fazer o desenho da célula aqui de novo. Vou fazer aqui, né? Comunicar de forma, deixa eu comunicar de forma, é, gráfica com vocês, e ver se vocês entendem, a minha anotação, o que que eu estou dizendo aqui. Ver se vocês lembram. o Ailton, já lembrou totalmente, ou, 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 ou parcialmente, eu acho pela cara totalmente, né? É, tem a ver com o teorema de, acho que é de Gauss, eu sempre confundo Gauss e, e, Stokes, mas Gauss, que é basicamente o seguinte, ó, o problema é isso aqui, ó, tem U de F, é esse problema daqui, integração por partes desse teorema. Que a gente sabe, que na hora que a gente faz integração por partes, ele tem a ver com conservação, que é meio que, o que está sendo bombeado, no interior, tem que, balancear, o que está vazando, na fronteira, se eu pensar como fluxo na fronteira, no problema de fluidos, certo? E esse, solução, problema de Neumann, é basicamente condição de existência, se isso aqui não for compatível, eu não tenho solução para o problema de, de poação com Neumann na fronteira, que não deixa de ser conservação, se for fluido, alguma coisa de massa, bombeando, enfim, né, e a integração, vai fazer a integração por partes, que é você, é, ver que no interior, isso aqui tem que ser, vai para a fronteira, isso aqui, e o meu desenho, já mostra, por que que essa condição é assim, o pontilhado, some, porque a integral de contorno é orientada, e como é periódico, para cima, para baixo, de uma coisa igual, morre, certo? E, então, acabou, interior, está o F, que é o A, em cima, está o C, que é o topo, de 0 a 1, embaixo, está o B, que é de 0 a 1 também, tá? E, então, essa é a condição de compatibilidade, ou seja, para que, necessário, para que tenha, é, solução, esse problema daqui de Neumann, por ação com Neumann, só isso, legal, né, então, refrescando a memória, simples, chegando aqui com essa cara toda esquisita, você fica, né, mas é só isso, e é dessas condições, e com médias, tá, a gente vai chamar isso aqui de média, apesar de novo, teria que normalizar, mas tudo certo, é uma constante, vai aparecer, é, que é como se você dividisse aqui tudo, né, para a constante, ou renormalizar aqui, detalhe, é um número, vai aparecer em todo canto, é, deixa eu até, me, 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 me consertar, que é, daqui, para cá, está tudo correto, por isso que me importa, porque, vem disso aqui, é que, para eu chamar de média, na verdade, né, eu teria que, dividir isso por isso, para eu chamar de média, então, isso aqui multiplicado, né, tá, teria que renormalizar esse cara, para ele ser de fato, sem a média, mas é uma constante, vai aparecer em qualquer lugar, dane-se, é o nome que eu estou dando para aquilo, e chamo de média, tá, está todo mundo comigo, a minha explicação não foi das melhores, por questão de achar a palavra, então, beleza, então, agora, o que vai ser interessante, é que, bem, meu tempo está acabando, deixa eu então contar o final da história, e a gente volta para esse Paulo que vem, porque a última coisa que eu quero é, é correr, né, eu achei, eu sabia que não ia acabar hoje, mas, enfim, não tem problema nenhum, e, então, segunda, e eu queria falar, inclusive, tinha que ter acabado antes, né, vocês, 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 alguma coisa logo depois daqui ou não? Você tem aula? Tá, faltou cinco minutos, então, deixa eu acabar aqui, não vou nem então explicar mais, deixa eu acabar aqui, vamos discutir o negócio, tá, então, pode até desligar a aula, que eu vou acabar aqui, e aí eu volto a explicar isso aqui, como é que essas condições de compatibilidade, vão gerar KDVs e outras coisas, vão dar uma experiência,